Por que? Não vai ficar mais em praça A vida na pista é difícil aí mano Com certeza, é só esculacho Só esculacho né mano, é um passo pra frente e dois pra trás, toda hora Vai roubar um Fusca, desce 4 cada de G3 Tá achando daquele jeito Te leva pro canto, fica 30 minutos com você te xingando, todo esculachando Te solta na pista se não te desmaiar O cara fica filmando um Fusca assim umas meia hora Quando eu vi que não tem ninguém, quando vai lá fazer a missão O cara sai de trás do muro Os caras já estão na mão 30 dentro de uma moita, 40 em outra